Fala turminha, beleza? Como vocês estão? Bom, Cleiton Lima com vocês. Gente, hoje é o vídeo com essa motoca, né? Com a fezoca branquinha. Não repara, ela tá meio suja com esse negócio de Covid, que essa questão toda eu ainda não consegui lavar, né? Aqui o vídeo do canal da galera, o meu, do Maurício, Marcelão Cosata, casal do trecho lá de BH. Então vocês acompanham aí essa turma e vamos rodar, vamos rodar, fazer o vídeo aqui no... Quero fazer o vídeo aqui no posto, aqui na Bandeirantes, que eu sempre abasteço com os meninos aqui. Os meninos aqui são joias. Valeu, valeu! E combustível bom também, super indico, preço bacana. E, galera, é o seguinte, é... começar o vídeo aqui, porque tem um radar aqui, um radar infeliz aqui, ó... Que todo mundo, muita gente fala, pô, ali veio muito na Bandeirantes, eu não sei. Tem um radar aqui, se vocês olharem pra trás aqui, ó... Olha lá, ó... Escondido atrás do viaduto, então... Vocês que estão vindo aqui, é 50 por hora, galera. Não adianta passar disso que vai levar multa. Inclusive, eu levei uma multa esses dias de cripto aqui. Passo aqui todo dia, vinha com a cabeça um pouco aérea e passei direto. Mas vamos lá. Gente, Fazerzinha, essa também é minha. Comprei do amigo Roberto Aprigio. Forte abraço, Betão. E essa motinha aqui, não tenho nem... É só suspeito, né? Como eu já disse aqui anteriormente, e amarra, né? Não é puxando sardinha, mas... O conforto dessa moto é sensacional. Essa daqui é uma 2014 250 cilindradas, tá? É... 21 cavalos de potência. Uma motinha aí, muito boa. Atende muito bem. Uso ela pra viajar, né? Vim hoje pro plantão, porque queria fazer o vídeo pra vocês, tá? Disco dianteiro e traseiro, tá? Coloquei aqui o... Carregador de celular, que é o Motocom, que eu acho, na minha opinião, é um dos melhores... Um dos melhores equipamentos, assim, pra motos que você pode ter, que é confiável, que não vai dar pau. Moto.com. O suporte do carregador aqui é Give, que inclusive eu comprei uma vez, tava na Anchieta com a Banditino pro Guarujá. E eu senti que tava balançando. Deu tempo de eu tirar o celular e guardar no bolso. O suporte voou. Então, suporte de celular, galerinha, é Give, tá? Você vai pagar caro. Acho que eu paguei 230 reais, mas vale a pena. Beleza? E é isso aí, gente. Essa motoca, eu fui com ela para o Nordeste, peguei ela com 24 mil em Outubro. Agora está com 40 mil KMs. Uma motinho que atende bem. Moto confiável, não dá pau essas motinhos aqui. Cuidando direitinho, fazendo as manutenções. Agora eu vou ter que trocar a pastilha de freio dela. Né, que deu uma... Tá bem gasta. Mas, motinho top. Tanque de combustível, 19.2 litros, tá? E... Refrigeração, obviamente, a ar. Né, galerinha? Então, é... Pra você que quer um motinho aí meio que intermediário. Não é uma moto, né, gente? Eu tinha... Eu tô vindo de 650, de Bandit. É... Obviamente que não é uma moto pra você ir pra estrada que vai... Pô, vai te atender super bem. Mas você vai viajar legal. Você vai viajar ali 100, 110, tranquilo. Beleza? Dá pra você aí chegar nos 130, 140, mas aí já força bem a moto, tá? Então, pra você que quer um motinho aí intermediário pra pegar a estrada, pra trabalhar ali, pegar a estrada do fim de semana. Essa é o indicado. Se você quiser um motinho só pra trabalhar. Pega uma motinho pequena, uma Krypton, uma N-Max, uma Nel, mas vai te limitar numa estrada. Agora aqui não. Aqui você consegue trabalhar, que é econômica, e fazer aí trajetos de estrada. Beleza, galerinha? Essa moto aqui, eu tomei um susto, que eu ia ao Nordeste com ela. Eu coloquei... Estava no álcool. E a moto fez 13, 14 no álcool. Aí é, porra, brincadeira, né? E na gasolina, ela foi pra uns 28, 29, beleza? Aqui dentro, na gasolina, ela faz uma média aí de 25, 26, tá? Eu vejo o pessoal falando que faz, ah, 30. Meu, a minha não faz. Aí essa motinha, eu vou falar pra vocês. Ela é bem cuidada, viu? Tô sempre fazendo as manutenções nela direitinho e tal. E... Ô, meninão! E é isso aí, gente. No trânsito aqui, todo cuidado é pouco. Porque a galera não tá nem aí, hein? E é isso aí. Então, é uma moto econômica, sim, tá? Mas... É dentro da média aí, né? 25, 26. Se você pegar uma titãzinha, você vai encostar nos 40. Né? Mas... É... É uma moto sensacional essa daqui, viu, gente? Então, é isso aí. Fazer 250... 2014. Eu gostei muito dessa motinha. Que nem eu falei, eu tava preocupado de pegá-la aí pro Nordeste. Mas... É... Atendeu super bem, viu, gente? De verdade, mesmo. Beleza? Coloquei os equipamentos aqui pra ela ficar mais confortável. Eu gosto desses manetes mais esportivos. Então... Pra mim, a moto ficou melhor. Ficou mais bonita. Ela tá com uma lanterna de LED aqui que... À noite, nossa... Na estrada, ilumina super bem, tá? Moto tá... Filé. Beleza, galera? Então, essas são as impressões aí da Phaser 250. Você que pensa numa Phaser... Meu... Vai sem medo. A moto é boa. A moto é confiável. Você vai viajar 120 tranquilo com garupa. Tá? Sem ter dor de cabeça. Moto super econômica. Peças baratas. E... É o seguinte, gente. Não quebra. Fechou? É isso aí. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. Tchau, tchau